O presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, renunciou nesta segunda-feira depois de uma nova alta nos preços dos combustíveis e críticas do presidente Jair Bolsonaro. A saída de Coelho já era esperada há um mês, quando foi anunciada pelo Ministério de Minas e Energia, mas aguardava a remoção formal na próxima Assembleia de Acionistas, prevista para julho, e na qual o Estado detém a maioria das ações. A maior empresa da América Latina aumentou desde sábado o preço da gasolina nas refinarias em 5% e o preço do diesel em 14%, o que gerou novas críticas de Bolsonaro, que garantiu que a Petrobras mergulharia o Brasil no caos. Bolsonaro também pediu ao Congresso uma comissão parlamentar para investigar os líderes da empresa. As negociações das ações da companhia foram suspensas temporariamente na Bolsa de Valores de São Paulo logo depois da renúncia. Coelho foi o terceiro a assumir a presidência da Petrobras sob o governo Bolsonaro e ficou pouco mais de dois meses. Bolsonaro, que vai buscar a reeleição em outubro, pressiona a empresa a conter os aumentos de preços e evitar uma nova escalada da inflação, o que prejudica os índices de popularidade do presidente.